Tem uma outra questão muito relevante, que é o seguinte. A Lady Ellen, a Lady Ellen debochou do Davi. Isso é grave, hein? Ela debochou do Davi. Imagina, é só debochar do Davi em 2024. Não pode, não pode, não pode. A Lady foi responsável por algumas entrevistas na festa e a Pitel aproveitou para falar que ela seria profissional da entrevista. Não. A Pitel questionou assim, você é um profissional da entrevista. Entrevistarias o Davi? Daí ela falou, não, de jeito nenhum. Aí depois, num papo com o Buda, ela falou o seguinte. Eu enfrentei o Julieto e deu ruim. O Brasil me odeia por causa do Julieto. Concordas, Bárbara Sarini? O Davi está numa situação de Julieto no BBB24? Porque a gente tem visto aqui, acho que vale a gente usar esse gancho da gloriosa Lady Ellen, para contextualizar um pouco uma questão aqui. Quando falam de Juliet, me ocorre muito a torcida, o poder da torcida. O quanto que foi uma torcida hegemônica, forte, que mandava prender, mandava soltar. Deu o tom do BBB21. A gente teve depois a torcida da padaria, que também foi praticamente hegemônica no BBB22. E aquele surto coletivo dos Doc Shoes, num BBB que não teve torcida, só teve eles. Então, eles tocaram barco e foi assim. Eu vejo esse BBB com muito mais torcidas, mas nada sequer parecido com a turma do Davi. E realmente, eles têm dado o tom do caminho do programa. E mais, qualquer comentário que se faça sobre o Davi, você é inundado de mensagens. E mensagens, às vezes, bastante tóxicas e problemáticas. Tanto sobre quem está assistindo TV, quanto as pessoas lá dentro. E também essa questão do... Enfim, essa questão. Qual a sua opinião? Para comparar o Davi com a Juliet, primeiro que teria que ser, em vez de Julieto, seria Julieno. Porque ele fala Julienne, quando ele vai falar da Juliet. Então, já teria que arrumar isso aí. Mas eu acho que quando comparam com a Juliet, tem dois pontos. O lado da torcida, que mandou no jogo, como você pontuou aí. E também um lado de que muitas pessoas falam que a Juliet era vítima, que ela era perseguida, que ela chorava demais. O que eu acho que não se encaixa com o Davi. Eu fico mais nessa questão aí que você falou. Da torcida ser grande, dele estar acreditando que é o favorito. E ela foi mexer com o favorito da temporada. Agora, para mim é um erro ela fazer essas comparações. Porque todo ano, sempre que citam participantes de edições anteriores, isso não repercute de uma maneira positiva. Então, parece que a Lady está num bingo de... Como eu posso me queimar mais? Ah, é citar a Juliet? Então, opa, vou riscar isso aqui da lista. É jogar as coisas na piscina? Vou fazer isso. Parece que ela está buscando cada vez mais se queimar aqui fora. É uma pena, né? Nada justifica os ataques que ela tem recebido. Isso é importante pontuar. Mas ela tem buscado cada vez mais essa rejeição, cometendo erros que a gente sempre fala que já são amadores já. Então, citar a Juliet, eu vejo como um erro. A torcida do Davi, de fato, se comporta dessa maneira. Mas eu creio também que tem a ver com o fato de ser uma torcida grande que aparece mais. Porque gente que xinga, que é escrota nos comentários, tem todas as torcidas. Quando eu falo aqui... Quando eu cito alguma coisa aqui dos gnomos e tal, a gente brinca com esse negócio da torcida da loba, o pessoal vem e me ataca igual, assim. Então, acho que tem todas as torcidas. Mas a questão é que a dele é a maior da temporada, então aparece muito mais. E a dele acho que é a maior. E eu hoje vejo a torcida do Davi como o maior obstáculo dele para vencer o BBB. A gente já viu até campeões do BBB que depois tiveram um problema no pós do tamanho da toxicidade de algumas torcidas. Eu acho que o Davi não está nesse patamar ainda. Mas eu fico preocupado quando todo... Por exemplo, qualquer coisa que eu fale que a Fernanda fez alguma coisa que eu achei interessante. Todos os comentários, ou 70% dos comentários, vão ser do pessoal falando Ah, a camada. Ah, a amargurada. Ah, sei lá o quê. Isso acaba dando um pouco de gastura nas pessoas. E isso acaba, às vezes, refletindo até para o participante. Claro, não é o meu caso. Mas eu vejo muita gente que daí começa a criar uma rivalidade que nem existe no programa e vai ficando pesado e vai ficando um negócio chato, sem necessidade. Então, em vez da torcida colaborar para o bom caminho do seu ídolo, acaba atrapalhando muitas vezes, porque vai criando umas rivalidades que não têm nada a ver. Se eu pudesse dar uma sugestão para quem ama um participante do reality show, para quem é apaixonado, para quem acha que está tudo ali, maravilhoso, eu acho que é muito mais legal a pessoa ir lá e falar bem do seu ídolo do que ficar caçando assunto contra quem não gosta. Ah, a Fernanda é amargurada. Ah, a Pitel não sei o quê. Ah, a sei lá o quê. Cara, tá bom já. Tá legal, tá legal. Eu sei, você tem um carrinho vermelho no nome. Eu sei que você não gosta de outras pessoas. Tá ótimo. Perfeito. Mas não enche o saco. Pra que encher o saco? Me conta, Bárbara Sani. Pra quê? Não, esse conselho que você falou é um conselho de ouro mesmo. Porque realmente as pessoas começam a criar um ranço pela torcida, né? Que parece que fica caçando quem fala mal para ir lá responder e tal. E até sobre essa questão aí da Fernanda Camada, eu acho que fica muito raso também ficar só nisso, assim. Ela é uma participante complexa e que tem muito mais para a gente falar, né? Então fica raso. Da mesma maneira que fica raso quando fala, ah, o Davi é chato e tal. Tá, mas desenvolva. Ele é chato, mas ele é mais o quê? Ele não é só isso, né? Exato. Ninguém é uma coisa só. A mesma coisa, qualquer coisa que se fale do Davi, vai lá e alguém escreve assim, não, porque o cu vi... Não, porque o cu... É engraçado. Mas, pô, chega, né? Mas na minha opinião, o Davi, ele está numa... Eu estou colocando ele na mesma categoria que Los Hermanos e Legião Urbana. A obra é legal, o problema são os fãs. Está me entendendo? Então, ó... Aqui, acho que é importante a gente fazer aqui esse contraponto, tá bom? Porque tudo é ótimo. Tudo é ótimo. O... O que mais? Deixa eu ver aqui. Tem mais superchat? Vamos ver o superchat. Vamos ver o que é que o pessoal...